0108, DDD 31. Em Santa Luzia, na região metropolitana da capital, os bombeiros buscam desde o início da manhã um homem que desapareceu depois do temporal da noite dessa segunda. Ele foi arrastado pela enxurrada no bairro Palmital. A família de Jorge Soares, de 62 anos, que vive em situação de rua, soube do desaparecimento dele e acompanha o trabalho de busca do corpo de bombeiros e do grupo de resgate voluntário de Santa Luzia. Ontem a gente recebeu muita informação, muita coisa incerta, aí veio a certeza que realmente é ele. Não teve Natal. Se a gente achar ele vivo, ainda assim a gente vai ganhar alguma coisa, mas não tivemos Natal. Antes do temporal, o idoso foi visto pela última vez próximo ao córrego, no bairro Palmital, onde tem vivido com outras pessoas na mesma situação. De acordo com os bombeiros, o córrego transbordou e arrastou a vítima para dentro da água. As equipes de resgate percorrem toda a extensão do córrego que passa pela área urbana da cidade e deságua no Rio das Velhas. O acesso também é difícil, devido ao córrego ser extenso e devido a alguns obstáculos que se encontram no caminho. Tem local que a margem, a água chegou a subir cerca de 5 metros, Então teriam vários locais para uma possível vítima ficar presa. Tem muito lixo no córrego que pode fazer uma vítima ficar agarrada. Tem galerias, tem diversos obstáculos que a vítima pode ficar presa. Nossa maior possibilidade de encontrar é nesse período até chegar onde esse rio vai desaguar. A gente tem esperança de achar ele vivo, mesmo que seja masticado. E é bom ter oportunidade, deixa um alerta aí para os responsáveis, né, por essa parte. Eu tenho 36 anos que eu moro aqui em Santa Luzia, a gente nunca viveu uma situação tão crítica a ponto de tudo inundar. Antigamente o pessoal só perdia coisas materiais, agora só perdeu.